O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, classificou como a causa da crise financeira o aumento dos gastos públicos associado à queda de receitas, o que resultou em juros altos, inflação crescente e queda dos investimentos, que levaram o país à maior crise econômica da história. Situação que vem sendo revertida com as medidas de ajuste fiscal adotadas pelo governo há quase um ano. Com a queda da inflação e a reação adequada do mercado de juros e das autoridades monetárias, o que nós vemos então é uma retomada do crescimento cada vez mais forte. Para Henrique Meirelles, a reforma da Previdência é um dos principais alicerces para o equilíbrio fiscal. O ministro afirmou que se não houver uma mudança na Previdência, o futuro do país será comprometido e enfatizou a necessidade da reestruturação. O modelo atual incentiva a aposentadoria precoce a uma consciência cada vez maior que se houver uma reforma da Previdência e que preserve os itens fundamentais, que é um processo em discussão no âmbito do Congresso Nacional. O presidente Michel Temer também esteve no fórum e apresentou aos participantes o principal instrumento utilizado pelo governo para conseguir avançar com as reformas necessárias ao país. O diálogo. Em uma democracia, governa-se na base do entendimento, especialmente entre o executivo e o legislativo, coisa que durante muito tempo não ocorreu. Em uma democracia, governa-se com abertura para toda a sociedade. Segundo o presidente, o diálogo possibilitou reformas, como a mudança nas regras da exploração do pré-sal, a aprovação do teto dos gastos, a reforma do ensino médio, o projeto de terceirização da mão de obra, a liberação das contas inativas do FGTS e a tramitação das reformas trabalhista e da Previdência. Para Michel Temer, reformar o Brasil é o caminho para o futuro. Nada nos destruirá na nossa agenda de transformação. Nada nos afastará de nossa disposição ao diálogo, de nosso sentido de responsabilidade social e fiscal e da nossa determinação de crescer. Reforma é a palavra de ordem em 2017. Para Luiz Carlos Trabuco, presidente do banco que organizou o Fórum de Empresários e Investidores, as reformas são mesmo necessárias ao país e a política econômica do governo está no caminho certo. Poucas vezes na história do Brasil nós tivemos uma política monetária alinhada à política fiscal, o que fez com que, ao aumentar a confiança, nós tenhamos uma retomada ainda tênue, mas uma retomada de crescimento. Michel Temer aproveitou para convocar os empresários a investir e ajudar o Brasil a voltar a crescer. Nós estamos voltando a ser um país de oportunidades. Quem aqui investir não se arrependerá.